Música Shalom e sejam todos bem-vindos ao programa Torá em Debate, o programa semanal que aborda temas teológicos de relevância para a sua caminhada com o Eterno de Israel, como discípulo do Mestre e do Rabino Yeshua, o nosso Messias. Quero dar as boas-vindas também a todos vocês que são associados da ABN, a Associação Ames Brasil Net. Para nós, o Ensinando de Sião, é um prazer ter vocês também nos assistindo junto com os outros espectadores. Lembrando que este programa é transmitido pelo site da TV Sião, que é um site do Ministério Ensinando de Sião, e os associados da ABN, as pessoas que se cadastram ao site da tvsião.com, podem interagir comigo ao término do programa. Então, se você está assistindo e ainda não é um associado da ABN, veja no site da tvsião.com, no canto superior direito, a palavra cadastre-se, e lá você terá maiores informações. Nós estamos nos aproximando de uma das festas mais importantes da Torá. Estou falando da festa de Shavuot, ou festa das semanas, ou, como você deve conhecê-la, o nome que ela recebeu no mundo greco-romano, a festa de Pentecostes, mas essa festa é chamada de Shavuot em hebraico, porque ela é celebrada com sete semanas, são contadas sete semanas, a partir da festa de Pessar, e no quinquagésimo dia após a festa de Pessar, Pessar, Pães Asmos e Primícias, 50 dias então após o estabelecimento de Pessar, nós temos a festa de Shavuot, e o programa Torá em Debate abordará neste programa, e no próximo também, a festa de Shavuot, as principais características dessa festa, as tradições que são atribuídas à festa de Shavuot, e principalmente a relevância que essa festa tem, um sentido espiritual, não só para Israel e o povo judeu, mas para todo aquele que serve ao Deus de Israel, que faz parte da família do povo de Deus, estou me referindo a judeus e gentios que creem no Messias de Israel, no ungido de Deus, no leão de Judá, Yeshua, o nosso Messias. Então eu quero que você acompanhe, este primeiro programa nós falaremos mais a respeito das tradições atribuídas à Shavuot, a Pentecostes, você verá como os judeus celebravam antigamente esse dia, lá na terra de Israel, e como Shavuot é celebrada nos nossos dias. Muito bem, vamos falar um pouco então de Shavuot, eu quero que você acompanhe este estudo, será um estudo bem assim, abrangente em relação a esta festa, que realmente é uma das festas mais importantes da Torá, porque ela tem um grande apelo às nações, ela tem uma grande mensagem, não só para o judeu, mas para todo aquele que não é judeu, e serve também ao Deus de Israel, através do seu filho Yeshua. Essa festa tem uma mensagem muito importante às nações, e isso também nós iremos tratar no dia de hoje. Bem, acompanhe na tela comigo então algumas características da festa de Shavuot, e nós vamos começar a respeito, falando a respeito do nome, né? Então veja aí na tela, o próprio nome Shavuot remete a semanas, a palavra Shavuot em hebraico é semana, Shavuot, semanas. Esse é o nome dado a essa festa, porque ela é celebrada ao quinquagésimo dia após Bikurim, que é a festa das primícias ligada à festa de Pêssar. Daí o nome grego Pentecostes, que ela é inclusive uma das Shalosh Regalim. Shalosh Regalim, no hebraico, são as três peregrinações, as três festas de peregrinação que eram realizadas nos dias do templo lá em Israel, nos dias do templo em Jerusalém. Três festas o judeu era compelido a subir a Jerusalém para adorar e trazer as suas ofertas. A festa de Pêssar, a festa de Shavuot e também a festa de Sukkot, tabernáculos. Então Shavuot é uma das festas de peregrinação, ou Shalosh Regalim, como nós dizemos em hebraico. É importante lembrar que desde antes de Exu há uma grande disputa em relação ao dia de celebração dessa festa. Talvez seja a festa com maior ambiguidade em relação à sua data própria de celebração. E eu explico por quê. A Torá prescreve que a festa de primícias, ela seria celebrada no primeiro dia após o Shabat de Pêssar. Só que houve e há ainda uma divergência de opinião, porque não foi claro, não está claro se esse Shabat ao qual a Torá se refere quando ordena a festa de primícias, ou Bikurim. Se esse Shabat é o dia de Pêssar, o 15º dia do mês de Nissan, porque esses dias também, mesmo eles caindo durante a semana, eles são chamados na Torá de Shabat, porque não se faz obra nenhuma durante esses dias. Mas, então, não sabemos se o Shabat que a Bíblia prescreve para primícias, ou Bikurim, se é o Shabat do dia de Páscoa, onde, se é interpretado dessa forma, considera-se a festa de primícias o dia mesmo do Pêssar, tem-se o jantar no 14º dia, e o 15º dia já seria, então, o primeiro dia de Bikurim, o dia da celebração de primícias. Mas, se você interpretar que o Shabat que está relacionado na Torá, que está mencionado lá, é o Shabat semanal, ou seja, Bikurim seria, primícia seria celebrada no primeiro dia após o Shabat, depois o jantar de Pêssar. Isso cairia num domingo. Então, primícia seria sempre celebrada no primeiro domingo após o jantar de Páscoa. Essa desavença, ela existe há séculos. Os saduceus tinham uma opinião, que inclusive era compartilhada com a comunidade do Mar Morto, ambos os povos, as seitas, o povo judeu nessas facções, os saduceus, posteriormente os caraítas, e também os da seita do Mar Morto, eles queriam que esse Shabat aí era o Shabat semanal. Isso fazia com que primícias fossem celebradas sempre no domingo depois do jantar de Pêssar. Mas os fariseus tiveram uma interpretação que esse Shabat era o próprio dia de Pêssar. Então, primícias começa a ser celebrado aí. Como hoje nós vivemos um judaísmo fruto do farisaísmo, hoje nós aplicamos todas as interpretações farisaicas, então hoje no mundo judaico, desde os dias de Yeshua, desde Avni, no século II até hoje, nós encaramos a celebração de primícias como sendo no dia de Pêssar. E isso altera o dia da celebração de Shabat, porque Shabat é celebrado o quê? 50 dias após primícias. Então, se você altera a data de primícias, você altera a data de Shabat. Mas o mundo judaico celebrará, neste ano de 2014, conforme o calendário farisaico, que é o que o mundo judaico celebra e adota hoje, a festa de Shabat no dia 3 de junho, cairá, está caindo no ano de 2014, no dia 3 de junho. As datas variam do calendário judaico para o greco-romano, para o solar, porque o calendário judaico é lunar e o greco-romano é solar. Então, há diferenças aí no calendário solar, no calendário greco-romano. Mas este ano de 2014, a festa de Shabat está caindo no dia 3, na noite do dia 3 de junho. Muito bem, agora que eu disse a respeito dessa desavença, dessa disputa que há em relação à data de celebração de Shabat, eu disse que há porque ainda há grupos atuais que defendem aquela visão sadusaica, lá do saika, aquela visão lá dos essênios do mar morto, sobre o caraíta, a visão caraíta também, da celebração de Shabat, um pouco depois da data que os fariseus estipularam. Mas, como nós somos também solidários e nós seguimos o calendário de Israel, há judeus messianos que celebram na data estipulada pelo Rabinato de Israel e há outros judeus messianos que lembram essa festa também na data caraíta, vamos dizer assim. Mas isso não importa. O que importa é que a festa de Shavuot se aproxima e você verá agora uma referência bíblica que diz a respeito desta festa, onde ela foi ordenada na Torá. Então acompanhe aí na tela e vamos ler juntos a instrução do Eterno a respeito da festa das semanas. Veja aí. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao Shabat, aí é o Shabat que eu disse a você, não se sabe se é o semanal ou se é o Shabat de Peça. Contareis para vós outros desde o dia imediato do Shabat, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, sete semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao sétimo sábado contareis cinquenta dias. Das vossas moradas trareis dois pães para serem movidos, de duas dízimas de um erfa de farinha serão. Levedados se cozerão, serão primícias, bicurim, ao Senhor. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas pelas vossas gerações. Esse é o texto lá de Levítico, capítulo 23, versos 15 a 21. Então você viu a ordenança clara a respeito da data, né? Aí tem a desavença do shabat, mas a data é clara. Cinquenta dias depois de bicurim, primícias, seria celebrada uma festa onde seria trazido ali dois pães levedados, fermentados, seriam entregues como uma ação de graça ao Eterno de Israel, junto também com as primícias de toda a colheita. Há outras referências na Torá que falam sobre shavuot e ali há instruções do Eterno para que fossem trazidos as primícias das plantações, as primícias principalmente do fruto da terra. Isso aí inclui grãos e também frutos. Essas primícias eram então levadas lá em Jerusalém, nos dias do templo, onde eles eram oferecidos juntamente com o sacerdote e a oferta também feita com os pães, né? Esses dois pães levedados que também eram ofertados. Muito bem, vamos ver agora mais características a respeito da festa de shavuot. Acompanhe na tela aí comigo, vejam. Essa festa de shavuot, ela é ligada às primícias da colheita de grãos, particularmente cevada e trigo. Atualmente ela é mais associada à dádiva da lei no Monte Sinai. E eu vou explicar por que eu fiz essa referência aí de Êxodo 19 e 1. Também era o dia a partir do qual os agricultores judeus podiam oferecer no templo os primeiros frutos das sete espécies, ou shivataminim, que é o trigo, a cevada, a uva, o figo, a romã, a azeitona e a tâmara. São os frutos provenientes da terra de Israel que eram oferecidos a partir de shavuot. Então, shavuot, na verdade, ele encerra a festa das primícias e ele dá origem, então, à entrega, propriamente dito, dessas primícias. Então, durante a celebração da contagem do Omer, que nós vamos ver agora, o Omer era uma medida, um molho de trigo, de cevada. Isso era contado e movido diante do Senhor pelo agricultor e pelo sacerdote também. E contava-se, então, desde o dia de primícias até o dia de shavuot, 49 molhos, 49 hombrim, vamos dizer assim. Esse Omer era contado, o agricultor contava esses 49 dias e ele iria colher durante esses 49 dias. Ele havia plantado, então, ele estava em planteio, aquilo estava sendo plantado. E o primeiro fruto que desabrotasse de um pé ou de uma árvore era marcado. Era marcado pelo agricultor com uma fita. Nos dias próximos a shavuot, o quinquagésimo dia, eles colhiam esses primeiros frutos que foram marcados para essa fita, tão logo desabrochassem, os primeiros eram marcados. No próximo a shavuot, eles eram colhidos, colocados numa bacia adornada com ouro e prata. E feito, tendo sido feito a colheita de todos os primeiros frutos dessas sete espécies que nós mencionamos agora, de grãos e frutas, isso era colocado num carro de boi, ou em vários carros de bois, dependendo do tamanho da propriedade do judeu. E eles iam, então, em caravana para Jerusalém. E o Talmud fala que essa era uma época de extrema alegria na terra de Israel. Porque por onde essas caravanas de agricultores com os seus primeiros frutos passavam, eles eram recebidos com música, eles eram recebidos com dança e com muito louvor. Então, era uma caravana festiva de todo Israel, de todo judeu espalhado por Israel rumo a Jerusalém. Então, Jerusalém ficava em festa nos dias que se aproximavam de shavuot. E quando chegasse ali no templo, no dia de shavuot, ele então entregaria todas essas primícias da colheita ao sacerdote. Por isso que a festa de shavuot é chamada de festa das colheitas, ou festa das primícias também, porque essas primícias recolhidas seriam, então, entregues no templo nesse quinquagésimo dia. Havia também ofertas que eram feitas pelo pecado, por ação de graça. Então, com aqueles dois pães e também com as primícias da colheita, aquele agricultor judeu, juntamente com sua casa, se possível, ele ofertava e celebrava. Shavuot era uma festa de alegria. E nós vamos ler um texto agora que comprova isso a respeito do que o judeu dizia quando ele chegava ali em Jerusalém com as suas primícias. Então, mais uma vez, acompanhem comigo na tela. Olha, características. Uma festa ligada à colheita, eu expliquei por quê, mas que atualmente é muito associada à dádiva da lei no Monte Sinai. Então, por que nós dissemos isso? Porque, veja só, essa referência que está listada aí de Êxodo 19, verso 1, diz que no terceiro mês após a saída dos filhos de Israel do Egito, eles acamparam aos pés do Sinai e começou-se, então, o processo de revelação da Torá. Segundo os rabinos e segundo o próprio Deus, a Torá não foi dada a Israel, ela foi revelada ao povo de Israel ali aos pés do Sinai. Então, como o Êxodo 19, verso 1, diz que três meses depois os judeus receberam ali no Sinai a Torá, nós sabemos que isso coincide com a época na qual Shavuot é celebrada. Shavuot é celebrado 50 dias após primícias, então é a mesma época. É claro que a dádiva da Torá no Monte Sinai não foi um único dia. Nós sabemos que Moisés sobe ao monte, fica ali 40 dias, retorna, prescreve, ensina. Então, aquela época na qual a Torá foi dada coincide com a época de celebração de Shavuot. E é por isso, então, que desde os dias antigos, isso é um costume mais antigo do que o segundo templo, ele já existia provavelmente nos dias do primeiro templo ainda, Shavuot é uma festa que celebra também, para os judeus, a dádiva da Torá no Monte Sinai, que é celebrada em Jerusalém, então, na época de Shavuot. Então, desde esses dias, o judeu celebra em Shavuot, não só a festa da colheita, ele não só entregava o dízimo da sua colheita de frutos e grãos no templo, mas também celebrava a dádiva da Torá e se lembrava dos mandamentos de Deus também. Acompanhe agora uma outra característica que está na tela aí, veja. Lá em Levítico 23, 9, nós vimos que a festa começa, então, com primícias, onde era ofertado ali um molho de cevada, as primícias do campo, onde um décimo de um efa de cevada, isso é chamado de homer ou gomer, está lá em Êxodo, no capítulo 16, verso 36, um homer ou homer era um décimo de um efa de cevada. Isso era movido pelo sacerdote. A partir do dia seguinte, então, 50 dias ou 7 sábados deveriam ser contados. Por isso que nós temos a contagem do homer, né? Porque no primeiro dia ele já começava a agrupar esse homer, que era um décimo de um efa de cevada, e a cada dia ele ia agrupando e contando esse homer. Quando desse 49, no quinquagésimo dia, seria a festa de Shavuot. Ao final dessa contagem, o final dessa contagem representava o quê? A conclusão da festa das primícias. Então, Shavuot é a conclusão da festa de Bikurim. E era chamada, então, festa das semanas, por causa das semanas que eram contadas desde Pesach, festa da colheita, festa do ajuntamento ou da congregação, mioma carral, festa dos prosélitos, ou festa dos tementes a Deus. Mais uma vez, esses nomes foram atribuídos a Shavuot, não é à toa. Uma vez que nós consideramos e atestamos que Shavuot também lembra-se, faça em memória, a dádiva da Torá no Monte Sinai, o judeu, então, lembra, traz à memória, a sua responsabilidade como Mamlechet Koanim, reino de sacerdotes. A responsabilidade de Israel era ser reino de sacerdotes. Sacerdote é aquele que representa alguém a outro alguém. Israel foi eleito uma nação corporativa, uma nação que representaria as nações da terra perante o Senhor. Ou seja, a responsabilidade dada ao primeiro judeu, que foi o patriarca Abraão, essa responsabilidade atesta. Tu serás bênção para as famílias da terra e luz para as nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele tem que ser bênção para a humanidade e, segundo Isaías capítulo 14, luz para as nações também. Então, nós temos, a partir desta compreensão, se Shavuot fala da dádiva da lei, Shavuot também fala de uma responsabilidade para com as nações. E era por isso, e é exatamente por isso, que o judeu se lembra das nações também durante esses dias. Que os judeus se lembram da responsabilidade que têm de levar a Torá às nações, de ensinar sobre Deus às nações, de demonstrar o reino de Deus para as nações. Por isso que Shavuot também tem este nome, festa dos prosélitos ou festa dos tementes a Deus. Essa importância internacional, vamos dizer assim, que a festa de Shavuot tem, assim como a festa de Sukkot também, não é? Festa de Sukkot, de tabernáculos, tem uma aplicação universal muito grande, mas ela começa em Shavuot. Essa aplicação universal da Torá começa em Shavuot. Em tabernáculos nós temos uma imagem, uma ideia, um ensino de Deus tabernaculando com o seu povo, da presença de Deus sendo ali constante e real na presença do povo. Mas para que essa presença possa se consolidar, o povo tem que receber a Torá. O povo tem que aprender a lei de Deus, o povo tem que andar nos caminhos de Deus para que Deus ande também e habite no meio do povo. Então, o início de um apelo universal da Torá para as nações, ele começa em Shavuot. Aliás, ele começa em Pessar, que já é uma festa também com um apelo universal, porque a Pessar é aquela festa que dá identidade para o servo de Deus. E em Shavuot, se em Pessar nós fomos libertos do Egito, em Shavuot nós ganhamos então a Torá e isso nos deu uma noção de nação, uma ideia de nação. Agora nós temos uma legislação, agora nós temos leis que nos fazem conhecer o nosso Deus e nos fazem conhecer a nós mesmos como o povo desse Deus. Muito bem, então como eu disse, essas caravanas que durante Shavuot, nos dias que antecediam Shavuot, lá em Israel, essas caravanas partiam de todas as cidades do sul, do Negev, da Judéia, da Galiléia, elas iam então em procissão ali em grandes caravanas para Jerusalém e aqueles agricultores adornavam os carros de boi, e colocavam ali as suas primícias e por onde eles passavam eles eram recebidos com muita música, com muita alegria, porque era uma festa de ação de graça, era uma festa onde eles agradeciam ao Eterno pela bênção da colheita, de uma colheita próspera, então iam lá entregar os dízimos, entregar a primícia daquilo ao Eterno de Israel. E eu tenho uma representação, uma foto feita por um instituto judaico de ensino bíblico que mostra exatamente essa imagem, né, das pessoas do judeu subindo a Jerusalém para celebrar com as suas primícias. Então eu quero que você observe esta foto, esta imagem, esta pintura que mostra exatamente isso. Veja aí. Então nós temos aí, olha, os israelitas, ali ao fundo nós temos a porta dourada, não é? A porta formosa, e ali, esses judeus que vocês estão vendo aqui representados, eles estão exatamente no Monte das Oliveiras, atravessariam aquela ponte ali e chegariam então ao templo. E aquela porta é a porta dourada que está fechada até hoje aguardando a vinda do Messias. E aí você tem, olha, as pessoas, né, carregando as primícias em cestos na cabeça, né, uns ali com cavalos lá atrás, pessoas com cestos pendurados aos ombros, ou seja, era uma grande festa, as pessoas iam jubilantes a Jerusalém para oferecerem as suas primícias, seu agradecimento a Deus, e também para se lembrarem, né, da dádiva da Torá, de quão misericordioso foi o Eterno de ter nos dado a Torá, leis e instruções para a vida. Então Shavuot é uma festa que celebra a vida, celebra as primícias e celebra também a Torá, e a Torá é vida, a Torá é liberdade, a Torá é a liberdade escrita em pedras, como está lá em Êxodo, né, é aquilo que realmente liberta o homem, que faz o homem andar no caminho de Deus, aquilo que traz direcionamento ao homem, Davi escreve, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos, como amo a tua lei, ele repete isso várias vezes, então, em Shavuot celebramos a alegria da Torá, a alegria de termos a Torá em nosso meio, a alegria de termos recebido a Torá e a responsabilidade de compartilharmos, de darmos testemunho desta Torá a todos aqueles com os quais nós temos relacionamento, né, a todos os homens. Bem, e quando essa caravana, esses judeus que vocês viram, chegavam ali em Jerusalém, havia um protocolo, e esse protocolo era muito interessante. De acordo com o texto lá de Deuteronômio, quando o judeu chegava em Jerusalém para ofertar as suas primícias, ele deveria recitar uma oração. E contrariando o que seria o natural de muita gente, não é? Você chega com aquilo que você conquistou perante o eterno, você chega com aquilo que você conquistou perante as pessoas, e muitas pessoas dizem, né, vejam o que eu conquistei, vejam o que eu consegui com a força do meu braço, com a minha capacidade, vejam como Deus me prosperou. Mas esta não é a atitude do servo de Deus que é grato. O servo de Deus que é grato a ele, neste momento onde ele está apresentando ali a sua prosperidade, apresentando as suas primícias, ele faz uma oração de humildade. Ele faz uma oração onde ele reconhece a sua pequenez e a grandeza de Deus. Ele faz uma oração dizendo que por ele mesmo não teria havido nada, que tudo o que ele conseguiu é fruto da bênção de Deus. Veio de Deus e está naquele momento retornando a Deus. Na verdade, nada é dele, ele está apenas devolvendo aquilo que Deus lhe deu. E esta oração, ela está listada lá em Deuteronômio, capítulo 26, a partir do verso 5, era a oração que o sacerdote dizia e o ofertante repetia. Eu quero lê-la aqui com você para mostrar o quão profundo eram essas palavras, o quão profundas eram essas palavras que o judeu recitava ao entregar as suas primícias em Shavuot. Acompanhe na tela aí comigo, veja. Então, testificarás perante o eterno teu Deus e dirás Arameu, prestes a perecer foi o meu pai. Aí uma referência provável a Jacó, que ficou lá com o seu tio Labão. Arameu, prestes a perecer foi o meu pai e desceu para o Egito e ali viveu como estrangeiro com pouca gente. E ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios os maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamou ao eterno Deus de nossos pais e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres e nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra, terra que emana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, o eterno de Israel, me deste. Que maravilha, não é? Uma oração de gratidão, uma oração de humildade. O judeu falava, olha, Arameu foi meu pai sem posse alguma e foi ao Egito e o Senhor nos libertou do Egito com braço forte e com milagres e com sinais e nos trouxe a uma terra que emana leite e mel. Então hoje estou aqui ofertando os frutos dessa terra que o Senhor nos deste. Então essa oração ela fala tanto ao meu coração. a oração que se fazia em meio a tamanha prosperidade. Porque você imagina só, havia agricultores cujas terras eram muito grandes e as primícias eram em grande quantidade. E naquele momento aquele homem ali apresentando toda aquela prosperidade, aqueles frutos, ele dizia, olha, não há mérito nenhum em mim porque tanto eu quanto os meus pais foram estrangeiros e foram para terras estrangeiras sem nada e por causa da libertação de Deus que éramos escravos, por causa da libertação de Deus com sinais maravilhas, ele nos trouxe a essa terra e nos abençoou. Então estou devolvendo agora a ele os frutos dessa terra. Isso é fantástico, né? Essa oração que era feita lá nos dias do tempo. Bom, dessa forma a era celebrada a Shavuot nos dias do templo. Mas hoje nós não temos mais templo desde o ano 70 depois de Cristo. Israel não tem mais templo. Então todas as festas de peregrinação foram e são diretamente afetadas pela falta, pela ausência de um templo em Jerusalém. O que nós fazemos então? Logicamente nós não oferecemos as primícias, nós não oferecemos mais as ofertas em termos de ação de graça porque não há mais templo. Não há um sacerdócio estabelecido lá em Jerusalém. Então não é feito isso. Ao invés dessa celebração de peregrinação, os judeus celebram nas suas sinagogas um dia especial de Shavuot. e nós vamos ver então quais são as tradições que permeiam a celebração de Shavuot desde os dias antigos. Há dois mil anos Shavuot tem sido celebrado assim, pelo menos até termos novamente um templo estabelecido lá em Jerusalém. Então acompanha agora na tela algumas tradições típicas de Shavuot nos dias de hoje. Veja só. A primeira coisa que nós fazemos na celebração de Shavuot na noite de Shavuot na noite que antecede Shavuot é a leitura do Aseret Advarim ou das dez palavras ou os dez mandamentos. Então nós sabemos que as festas os dias festivos de Israel começam ao pôr do sol então logo após o pôr do sol na entrada de Shavuot nós temos um serviço especial nas nossas sinagogas e na sinagoga o livro os dez mandamentos são lidos e também o livro de Ruth por que o livro de Ruth é lido? Para nos lembrar da nossa responsabilidade em levarmos a Torá as nações Ruth foi uma mulher que abraçou a fé do eterno né ela diz a Noemi o meu povo será o teu povo será o meu povo o teu Deus será o meu Deus então é isso que o judeu anseia é isso que o judeu tem que alcançar por parte das nações é quando as nações vão virar para Israel e falar olha Israel o teu povo é o nosso povo e o teu Deus é o nosso Deus aí sim os princípios da Torá e as instruções e o caráter de Deus através da sua palavra será então revelado a todas as nações então o Israel lê o livro de Ruth para lembrar desse apelo às nações é claro que há outras simbologias também que explicam isso o livro de Ruth todo ele se passa numa época de colheita nós temos ali o encontro de Ruth com Boaz na época de colheita na época de preparação para Shavuot sabemos também pela Mishnah que o rei Davi ele nasce e morre em Shavuot ele tem a sua morte em Shavuot então toda a festa de Shavuot nós lembramos também do rei Davi inclusive no discurso do apóstolo Pedro Shimon Kepha lá em Atos capítulo 2 durante o discurso ele fala olha Davi está enterrado aqui não muito longe de onde estamos agora então ele estava na área do templo e ele aponta então para o lugar do cenáculo do possível túmulo de Davi que existe até hoje o memorial o local onde se interpreta que Davi foi enterrado então quando Pedro fazia aquele discurso lá em Atos 2 durante Shavuot que eles estavam celebrando ali a festa de Pentecoste de Shavuot ele faz menção direta a Davi e fala olha não muito longe daqui está o túmulo de Davi que viu que teve revelação do Messias e Exua então Shavuot é um dia também que nós nos lembramos do rei Davi porque é a festa que lembra da sua morte que segundo a Mishnah tradição judaica o rei Davi morre em Shavuot bom o que mais é feito na festa de Shavuot veja aí na tela é feito também pessoal desde os dias antigos uma vigília de estudos da Torá então como não temos mais o templo nós decidimos então permanecer na sinagoga e é muito comum nas comunidades ao redor do mundo em Israel na diáspora as pessoas ficarem a noite inteira em uma vigília estudando a Torá e principalmente estudando sobre Jeremias e Ezequiel então é feita uma vigília de estudos é feito também são feitas refeições festivas tanto na noite de Shavuot quanto no dia seguinte e essas refeições todas são alimentos à base de leite por que que é feito isso? porque a Torá ela é comparada ao leite que nutre o homem a instrução de Deus nutre o homem a instrução de Deus dá vida ao homem assim como o leite dá vida ao bebê o leite dá vida ao ser então por causa disso por esse memorial nós comemos na noite de Shavuot e no dia seguinte também alimentos à base de leite então é muito comum queijos doces com queijo salgados com queijo cheesecake enfim são todos aí à base de leite e para nos lembrarmos que a Torá é comparada ao leite e para nos lembrarmos de Israel que é a terra que mana leite e mel e Salomão também em Cântico dos Cânticos no capítulo 4 ele compara segundo as interpretações rabínicas ele faz uma comparação ali da Torá como leite colocado ali na língua da sua amada então quer dizer são muitas analogias que podemos traçar mas a principal é essa nos lembrarmos que a Torá ela é nutrição para o espírito e para a alma do homem vamos ver mais tradições veja aí na tela são feitos serviços e orações especiais nas sinagogas então temos o serviço sinagogal são lidos poemas muito antigos principalmente nos meios achkenazim é feito o serviço especial na manhã de Shavuot lembramos também da grande revelação da Torá no monte Sinai que nós temos o relato disso lá em Êxodo capítulo 20 foi tremendo foi espantoso o que aconteceu lá no Sinai quando Deus revelou a sua Torá para o seu povo e também nos lembramos nós judeus messiânicos principalmente nos lembramos da grande capacitação espiritual derramada sobre os discípulos de Yeshua lá em Jerusalém em Atos capítulo 2 em cumprimento a Jeremias capítulo 31 a chamada nova aliança e é exatamente sobre esse paralelo de Êxodo 20 com Atos capítulo 2 que nós falaremos no próximo programa Torá em Debate que continuará abordando o tema Shavuot então na parte 2 do programa de Shavuot nós abordaremos esse paralelo e você verá você que está me assistindo você que gosta de estudar agora é um apelo para quem gosta de estudar para quem gosta de aprofundar-se nas escrituras para quem não se contenta com o nível superficial para quem gosta de cavar e explorar mais a sabedoria dos textos de Deus nós falaremos no próximo programa sobre esse paralelo entre Êxodo 20 e Atos capítulo 2 você vai ver o que aconteceu lá em Atos 2 todo judeu que viu aquilo que aconteceu lá em Atos 2 imediatamente se lembrou do que aconteceu lá em Êxodo capítulo 20 lá em Êxodo capítulo 20 a Torá foi revelada a Israel e foi escrita em pedras dadas ao povo em Atos capítulo 2 nós temos novamente a Torá a lei de Deus mas dessa vez não foi escrita em pedras a mesma lei que foi escrita em pedras no Sinai desta vez lá em Atos 2 foi feito algo sobrenatural algo que Jeremias no capítulo 31 enxerga e avisa e profetiza que iria acontecer e segundo Isaías capítulo 2 a Torá que foi dada no Sinai chegaria um dia em que ela começaria a sair não do Sinai mas de Sião de Sião sairá a Torá e a palavra de Deus de Jerusalém em Atos 2 temos o início desse cumprimento profético a Torá saindo do monte Sião e não mais do monte Sinai a Torá não em pedras mas internalizada no coração e na mente do homem como que isso foi possível você vai acompanhar no nosso próximo programa Torá em debate abordando a segunda parte do tema a festa de Shavuot a você que esteve conosco até agora o meu caloroso Shalom não perca a próxima parte a parte 2 deste programa tratando de Shavuot e que você tenha uma abençoada semana e desejando a você também muita alegria e uma celebração de júbilo na festa de Shavuot que se aproxima todos vocês meu caloroso Shalom e até o nosso próximo programa Torá em debate Música 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 Música